Rê-rê-rê-re, rê-rê-rê-rê-rê-rê Rê-rê-rê-rê, rê-rê-rê-rê Peguei-a... Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descansos feliz Guardando as reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra alegria Mas eu mesmo não A saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações No coração Por isso que lá deixe no coração A saudade Saudade Diga Diga Isso é bom, isso é bom Lulinha, olha o povão Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Tá com saudade do vovô Januário Tô, mas sei que ele tá tocando lá em cima no forró de Matisse Deixa aí Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? De pai pra filho De pai pra filho Terna de 1912 Deixa que eu levo pra frente Essa é a Castor